Nove representantes da sociedade civil vão integrar o Conselho Nacional de Direitos Humanos. A eleição foi nesta quarta-feira. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos os eleitos. Hoje foram escolhidos por representantes de 50 entidades e vão ficar no Conselho por dois anos. Maria Gutenara, coordenadora-geral do Conselho Nacional de Direitos Humanos, é quem conversa com a gente ao vivo aqui no NBR Notícias. Bem, coordenadora, o que é o Conselho Nacional de Direitos Humanos? Boa noite. Boa noite. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele vem substituir o antigo Conselho criado em 1964, que foi o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Então, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele está mais democrático agora e com outras finalidades. A principal finalidade do CNDH é promover e defender os direitos humanos, principalmente daqueles grupos mais vulneráveis. E agora, com essa grande novidade, que é com a maior participação da sociedade civil, uma sociedade civil eleita. Como é que ele atua? O CNDH, ele atua através de grupos de trabalho e através de seu pleno, de seu plenário. Ele trabalha, ele é composto por vários grupos de trabalho e que tem a finalidade de elaborar relatórios e elaborar recomendações, que a partir dessas recomendações, elas são transformadas em políticas públicas. E isso, ele atua a partir, por exemplo, de sugestões da sociedade, a partir de demandas da sociedade? Ele, exatamente. Ele atua principalmente por demanda, por demanda da sociedade civil organizada e por demanda de sujeitos que sentem seus direitos violados. Então, o Conselho CNDH, ele é responsável por receber denúncias. Então, ele recebe denúncias, tanto de sociedade civil como de indivíduos. E a partir dessas denúncias, o Conselho instala apuração, recomendação para vários órgãos. E por que é importante a participação da sociedade civil no Conselho? O Conselho tem aí, praticamente metade dos membros do Conselho são representantes de entidades da sociedade civil. Por que é importante a participação deles? Essa transformação do CDPH em CNDH, uma das grandes novidades, foi a composição paritária. Então, agora a gente tem 11 conselheiros da sociedade civil e 11 conselheiros do poder público. Antes, a gente só tinha três entidades da sociedade civil. Agora, com nove organizações eleitas da sociedade civil, sendo duas da sociedade civil fixa, agora, essa sociedade civil tem a missão de democratizar o Conselho. São sociedade civil, é uma sociedade civil organizada e que é uma sociedade civil forte e que trabalha diariamente com vulnerabilidades, com grupos sociais que têm cotidianamente os seus direitos violados. Por exemplo? O Conselho, ontem, foram eleitas as nove entidades da sociedade civil. A mais votada, inclusive, foi a Associação Nacional, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, a BGLT. Então, isso é muito forte, é um simbolismo de que a sociedade civil organizada, ela reconhece que esse grupo, ele é um grupo que precisa de políticas públicas voltadas para combater a homofobia e as violações desses grupos. E o Conselho, ele pode também participar, por exemplo, da elaboração dessas políticas? Pode sim. O Conselho, uma das finalidades dele, inclusive, é fiscalizar a Política Nacional de Direitos Humanos, que hoje a gente tem o PNDH3. Então, essa é uma das finalidades e uma das principais do Conselho. Tá bem, então, agradeço a Maria Gutenara, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, pela entrevista. E o Conselho, além desses nove eleitos e também dos representantes do Poder Público, como citou a coordenadora, tem também representantes da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público da União e dos Estados. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Sois.